Do dia 16 ao dia 25 de outubro vai acontecer o Unimídia 2020. O evento é a semana do curso de comunicação social, midiologia da Unicamp e este ano ele acontece em sua versão Alumni. O evento inteiro vai ser feito pela comunidade da midiologia, desde alunos até veteranos já formados que foram para diversas áreas do campo de comunicação. Teremos desde lives de profissões até oficinas, dentro das áreas de marketing, design, redes sociais, animação, televisão, audiovisual, produção musical, museus e educação. O evento vai ser 100% online e ele vai ser transmitido no nosso canal do YouTube, Unimídia Alumni. Não percam do dia 16 a 25 de outubro.